Notícia mais recente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pousou em Tel Aviv e se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e a gente tem aqui manchete do Haaretz, dizendo o seguinte, o próprio Blinken diz que vem a Israel como judeu, e com Netanyahu ele diz que os Estados Unidos estão cobrindo as costas do Israel, estão com Israel. Aliás, Netanyahu durante essa coletiva, ele disse que Hamas é o Estado Islâmico, e da forma que o Estado Islâmico foi liquidado, o Hamas também deverá ser liquidado. Então, assim, falas importantes de Blinken, de Netanyahu, mas ambas no sentido de continuar esses ataques brutais contra a faixa de Gaza, professor. É, explicando para os nossos espectadores a nossa dinâmica aqui, eu seleciono as principais notícias até meia-noite de ontem. Esta aqui é de agora de madrugada, por isso nós não teremos imagens, ela está em manchete, né, Blinken pledged death. Ele promete, então, que os Estados Unidos trarão de volta Israel para si. Eu achei muito estranho esta declaração, confesso. Ainda estou tentando elaborar, é uma coisa assim, em cima da hora. O segundo porta-aviões, o primeiro já está estacionado lá, que é o maior navio de guerra do mundo e da história. O porta-aviões de Gerald Ford, é da última geração, custou 13 bilhões de dólares, tem 90 aviões em cima da sua plataforma. E aí eles mandaram o segundo porta-aviões. Por que dois porta-aviões para ajudar um Estado, que é o Estado de Israel, que tem armas até o telhado, fornecidos pelos próprios Estados Unidos? Eu estou achando muito estranho. A questão que fica, será que vai haver algum desembarque? Será que vai haver algum ataque dos Estados Unidos para ajudar o genocídio da população palestina em Gaza? Muito estranho. Outras pessoas, que eu também já li agora de madrugada, aventam a possibilidade de uma clara intimidação do poderio do imperialismo estadunidense para assustar Irã, Iraque, Síria e Líbano especialmente, que são os países que integram o chamado arco da resistência e que apoiam plenamente a luta do povo palestino. Esses países são aqueles que eu expliquei ontem. São três tipos de posicionamento nos países do mundo. O primeiro é apoio total a Israel contra os palestinos. O do meio que o Brasil está é assim, não, cessar fogo, vamos parar com isso, etc. Mas há um terceiro bloco menor de países que são totalmente a favor da luta do povo palestino. Então pode ser, como a Arábia Saudita está em transição, está se afastando dos Estados Unidos e se aproximando do arco da resistência, eu estou achando que pode também ser interpretado como uma intimidação. Vamos ver, amanhã nós teremos um programa também e eu vou noticiando tudo isso. Então agradeço a possibilidade de ter colocado essa manchete extraordinária.